Olá, Maternal 2! Tudo bem com vocês? E aí, vamos de música hoje? Que tal? Cadê o microfone? Tô esperando vocês pegarem os seus. Olha só, hoje eu tenho dois, dois chocalhos que nós fizemos da última aula. Olha, temos dois chocalhos. Quem é que fez seu instrumento aí? Então, vamos de música! Olha a música da Dona Baratinha saindo aí, turminha. Vamos cantar juntas? A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata? Ela tem é uma só. Ha, 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 ro, ro, ro. Ela tem é uma só. Ha, 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 ro, ro. Ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata? Ela tem é cascadura. Ha, 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 ro, ro. Ela tem é cascadura. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata? O sapato é da mãe dela. Ha, 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 ro, ro. O sapato é da mãe dela. A barata diz que sempre viaja de avião. É mentira da barata? Ela vai é de busão. Ha, 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 ro, ro. Ela vai é de busão. Ha, 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 ro, ro. Ela vai é de busão. Até mais, turminha. Um beijo. Tchau, tchau.